Golden Kids Golden Kids foi um web-anime baseado no mangá de mesmo nome, escrito e desenhado pelo mesmo criador de Capitão Tsubasa e conta a história de um time de futebol que está lutando para subir nas classificações após 22 jogos perdidos consecutivamente. Em seu ano de estreia, 2011, os episódios eram distribuídos por um aplicativo do iOS em que os usuários pagavam 350 ienes ou 2 dólares e 70 para desbloquear cada episódio. Os episódios tinham áudio japonês e inglês com legendas em espanhol e português. Somente os dois primeiros episódios foram lançados, pois devido ao sismo de Tohoku, que paralisou a produção, não foram lançados mais episódios. Mais tarde, o aplicativo e as redes sociais foram deletados e pelo fato de não ter ocorrido uma distribuição, os episódios estão perdidos. Somente o primeiro episódio, no áudio inglês, foi achado, já o segundo episódio permanece perdido. Apesar de não ficar claro se houve ou não mais episódios, existe uma entrevista da produção que foram mostrados alguns trechos que não se sabe se foram ou não utilizados nos episódios. O anime da Hannah Montana Sim, a série protagonizada por Miley Cyrus quase teve uma adaptação em anime pela Toei Animation. A produção foi cancelada, mas ela também não foi anunciada oficialmente. Mas em maio de 2010, foi vazada a notícia em um fórum da ex-Dazen Shu, atual Kazen Shu, de Dragon Ball, em que o Oscar Wisher, um ex-animador da Toei Filipina, vazou alguns projetos que ele havia trabalhado. Como por exemplo, o jogo cancelado de Dragon Ball, The Plan to Eridicator, Super Saiyan. E uma das produções que ele chegou a trabalhar foi no anime da Hannah Montana. O Austin afirmou que em 2009, a Toei começou a desenvolver o anime. Com ele e mais três artistas sendo chamados para definir a identidade visual do projeto, duas das propostas se tornaram videoclipes. E ele também afirma que o primeiro episódio estava sendo animado e seria fiel à série base. Nem a Toei e nem a Disney reconheceram publicamente a produção e o Isher foi demitido. Após um tempo, Radiator Lodge Firefly, um importante usuário da Lost Media Week, entrou em contato com o Austin e um outro artista filipino, que mais uma vez confirmaram a produção do anime, mas não poderiam disponibilizar fotos ou qualquer outra mídia, pois a Toei japonesa é super protetora com suas produções desde o vazamento de Y. Teitu Paragate. Esse filme estava planejado para sair no ano de 2004 e trazer como protagonistas a girl band russa Teitu, composta por Yulia Volkova e Lena Katina. Não se sabe muito sobre o filme, pois ele nem saiu da fase do roteiro, tanto que eles nem sabiam se as meninas iriam se dublar na animação, mas a gente pode supor que seria um filme em que a banda vai parar num mundo cyberpunk, ou elas vivem num mundo cyberpunk, por conta de uma imagem promocional. O principal motivo de seu cancelamento foi que em 2004 as meninas romperam com seu empresário, Raivan Chapavalov, em que ele criava escândalos para promover a banda e elas também estavam cansadas da sexualização e de seu estranho fetiche lésbico. E apesar de terem passado por uma nova gestão, a Yulia entrou em uma licença maternidade e somado ao fato que Ivan tem os direitos do nome Teitu, e era uma peça importante para a produção, o filme foi eventualmente cancelado. Atualmente temos uma foto de uma revista que anunciou o filme, e que dizia quem era a equipe, e que tinha um esboço do enredo, tanto que ele ia ser animado pelo mesmo estúdio que fez Death Note e Inuyash. Também tínhamos duas imagens promocionais, uma ilustração de um dos cenários que é belíssimo, diga-se passagem, e um disco de vinil personalizado com a imagem do filme, que remixava a música All The Fin Shisei, que foi o maior sucesso da banda. Doraemon 73 Doraemon é um popular anime baseado no mangá Fujiko F. Fujio, que fez bastante sucesso no Japão, tanto que ele se tornou um dos ícones e a cara dos animes e do próprio país. Sua adaptação mais conhecida é a de 1979, que foi até 2005, e que posteriormente passou por um remake, que continua até hoje. Mas o que pouca gente sabe, é que a primeira tentativa de adaptar Doraemon foi em 1973. O anime foi produzido pela NTV Vídeos e foi ao ar de 1º de abril de 1973 a 30 de setembro do mesmo ano, com 52 curtas. E apesar de ter feito muito sucesso e conseguiu bons números de audiência, a produção sofreu com problemas orçamentares e a crise financeira do estúdio, que acarretou na renúncia brusca do presidente da empresa e a sua má administração, que levou a falência, e muitos funcionários não foram pagos. Devido a isso, muitos dos rolos de filmes da série e outros materiais foram vendidos para quitar as dívidas, e os outros materiais que não conseguiram ser vendidos foram jogados no lixo ou foram destruídos em um incêndio ocidental. Atualmente, uma grande parte foi perdida, mas ainda existem alguns segmentos acessíveis, trechos e mais, e algumas células de animação. Big X Big X foi um anime que saiu no ano de 1964 e 1965, baseado no mangá do lendário Osama Tezuka, que conta a história de Akira, um jovem que luta contra as alianças nazistas que pretende dominar o mundo com o Big X, uma poderosa droga que expande o corpo do humano, transformando em um gigante, incrívelmente forte e resistente, e Akira usa essa mesma droga para combater seus adversários. E dos 59 episódios da série, somente 12 foram encontrados, sendo os episódios 1, 11, 40 a 59. No entanto, existe uma esperança de que os episódios 5 e 30 tenham sido gravados quando ele foi reesitado. No ano de 1990, Bubble Gun Crisis, Tóquio 2041 Após o sucesso de Bubble Gun Crisis, Tóquio 2040, uma adaptação livre de Bubble Gun Crisis, a extinta DV Filmes planejava fazer uma sequência da série chamada Bubble Gun Crisis, Tóquio 2041, e em 2002, uma prévia foi comercializada para investidores na MIPCOP de 2002. Depois disso, a produção entrou em ato, e somente em 2007 tivemos notícias em que Matt Greenfield, co-fundador da DV, afirmou que a produção foi suspensa no intuito de que os principais membros de Tóquio 2040 reprisasse seus papéis, e pelo choque de agenda, o projeto foi atrasado. Mas infelizmente, a DV Filmes declarou falência em 2009, e o projeto foi arquivado, e até então, cancelado. Não se sabe muito sobre a produção, apenas que ele teria 26 episódios e 25 minutos de cada episódio, o que não é tão diferente de Tóquio 2040, a dublagem perdida de Honey Honey no Sutec na Bokken. Honey Honey no Sutec no Bokken, ou simplesmente Honey Honey, ou melhor, Favos de Mel, como ficou conhecido aqui no Brasil, foi um anime shoujo com 29 episódios, lançado no ano de 1981 no Japão, mas que chegou em Terras Tupiniquins entre 1987 e 1989, exibido pelo SBT. O anime se passa em Viena de 1907, em que no aniversário da princesa Flora, vários nobres, líderes e pessoas de renome cortejam a princesa e desejam sua mão, mas o belo ladrão Félix planeja roubar o anel da princesa, o inestimável sorriso do Amazonas. E ele fere o orgulho da princesa, dizendo que a sua beleza é apenas um reflexo do anel. Outrajada com tal comentário, a princesa esconde a joia e um peixe e o joga pela janela, chocando todos da festa, e a princesa afirma que se casará com aquele que lhe devolver o anel. Mas as coisas se complicam quando a jovem órfã Honey Honey, ou Favos de Mel, como foi traduzido aqui no Brasil, se torna alvo dos pretendentes e do ladrão Félix após sua gatinha Lili comer o bendito peixe, e agora ela deve fugir para preservar a sua vida e a da sua gatinha. Infelizmente, a dublagem brasileira de Honey Honey está completamente perdida. As únicas coisas que temos é o episódio 18, sendo o único episódio dublado disponível, e o especial de 21 anos de exibição feito pelo SBT.